Sempre que ele te fizer vergonha, que ele te chama de louca, que ele te deixa sozinho, que ele te rasgar a roupa Aí cê vai lembrar de mim, aí cê vai lembrar de mim Quando eu te ver chorando, eu vou tá dando risada Quando tu me procurar, não vai achar quase nada Tu não vai achar quase nada Porque eu vou tá na vaquejada, bebendo gelada, batendo a ceia, mulherada do lado Tem loira e tem morena, encosta o paredão do lado, bota a gibão de couro Porque eu vou tá na vaquejada, bebendo gelada, batendo a ceia, mulherada do lado Tem loira e tem morena, encosta o paredão do lado, bota a gibão de couro Porque eu vou tá na vaquejada Sempre que ele te fizer vergonha, que ele te chama de louca, que ele te deixa sozinho, que ele te rasgar as roupas Aí cê vai lembrar de mim, aí cê vai lembrar de mim Porque eu vou tá na vaquejada, bebendo gelada, batendo a ceia, mulherada do lado Tem loira e tem morena, encosta o paredão do lado, bota a gibão de couro Porque eu vou tá na vaquejada, bebendo gelada, batendo a ceia, mulherada do lado Tem loira e tem morena, encosta o paredão do lado, bota a gibão de couro Porque eu vou tá na vaquejada Do meu Brasil A vida que o nome é Gipão de couro Uma nova história Porque eu vou dar Na vaguejada